e Barcos Beira Rio e MVK assessoria em eventos trazem para vocês a partir de agora ele o navegador dos sete mares Walter de Souza pra mim chegar até aqui eu atravessei uma barra pesada viajei em um avião sem motor com asa torta outra quebrada caí no meio de uma floresta no romper da madrugada matei uma onça parda pus pra correr duas pintadas por isso que eu falo que pra barrar os meus caminhos somente Deus e mais nada então hoje a tarde cheguei nessa cidade bonita e amada a partir de agora avisa a massa humana que começa a festa pra toda rapaziada garderão voorz é isso aí galera agora todo mundo vem assim no cavalinho com o rapael machado essa mulher enlouqueceu ela quer mudar Em cima de mim Ela pirou de vez Tava pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim Vai, vai, ou vai no cavalinho Vai, 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 ou vai no cavalinho Vai, vai, ou vai no cavalinho Vai, 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 ou vai no cavalinho Olha o potoque, 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 potoque Segura a gatinha, senão vai cair no galope Olha o potoque, 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 potoque Segura a gatinha, senão vai cair no... Na palmadinha, na palmadinha, na palmadinha Quem dá palmada sou eu Essa mulher enlouqueceu Ela quer mudar em cima de mim Ela pirou de vez Tava pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim Vai, vai, ou vai no cavalinho Vai, 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 ou vai no cavalinho Vai, vai, ou vai no cavalinho Vai, 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 ou vai no cavalinho Essa mulher enlouqueceu Essa mulher enlouqueceu Ela quer mudar em cima de mim Ela pirou de vez Tava pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim Vai, vai, ou vai no cavalinho 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 Olha o potoque, 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 potoque Segura a gatinha, senão vai cair no galope Olha, pó toque, pó toque, pó toque, pó toque Segura a gatinha, senão vai cair no Na palmadinha, na palmadinha, na palmadinha Quem dá palmada sou eu Essa mulher enlouqueceu, ela quer mudar em cima de mim Ela pirou de vez, tava pensando que eu sou seu cavalinho E eu vou dizendo assim, vai, vai, ou vai no cavalinho Vai, 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 ou vai no cavalinho Vai, vai, ou vai no cavalinho Vai, 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 ou vai no cavalinho Essa mulher enlouqueceu